Marquinhos Satã Só sou agora Vai Segura mais Quem é garioca está satisfeito Pois esse é o jeito pra quem reclamar É bom o governo, é bom o prefeito Cidade tranquila, bomba já não há O meu capital está sempre sobrando Não sei até quando ele vai ser assim Por mais que eu gasto, vai sempre aumentando Por mais que eu gasto, ele não chega ao fim Pois é Eu gosto, hein? Eu gosto, me engana, me engana, me engana Que eu gosto Eu gosto, me engana, me engana, me engana Que eu gosto, gosto assim Eu gosto, me engana, me engana Tá lindo, tá lindo Eu gosto, me engana, me engana Eu gosto, me engana, me engana, me engana Que eu gosto, eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto, é Se chego em casa atrasado e de porre Minha nega mongue de satisfação Não faz cara feia até me tenteia Pois não tem ciúmes aqui do negão Eu sou gente boa, sou gente pacata Mas sou quem desata o nó no final E tudo que eu digo sem ira nem vira É só brincadeira, é fundo de quintal, pois é Pois aí, aí, eu gosto, eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto, gosto assim Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto, é Vem comigo, eu gosto, eu gosto, me engana, me engana, que eu gosto, é Se chego em casa atrasado e de porre Minha nega mongue de satisfação Não faz cara feia até me tenteia Pois não tem ciúmes aqui do negão Eu sou gente boa, sou gente pacata Mas sou quem desata o nó no final E tudo que eu digo sem ira nem vira É só brincadeira, é fundo de quintal, pois é Diz aí, diz aí, eu gosto, eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto, gosto assim Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto, é Pra afirmar Me engana, me engana, me engana, que eu gosto Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto, é Sabe tudo!